Olá rapaziada Diego aqui jogador de conquista e caçador de Xbox né jogador de Xbox e caçador de conquista hoje estamos aqui com mais um fiz meio jeito aí hoje ficou Glorioso Argonauts Golden Flick Flick para como pronunciar isso aí tá o jogo ele tem aí três seis dez conquistas 10 ele é rapidinho de fazer as primeiras conquistas aí eu pegar cinco de alimento remover cinco obstáculos pegar 30 unidades de madeira 20 unidades de pedra construir 10 10 construções e fala building que building é prédio né acho não me engano inglês mas é 10 construções em geral eu vou fazer cinco trocas de pedra do mercado matar cinco inimigos matar cinquenta inimigos e coletar mil unidades de pedra tá essas três últimas aqui que vai demorar um pouco você pegar o resto você vai pegar rapidinho em meia hora você pega o resto daí você vai levar mais umas de duas a três horas para pegar as três últimas conquistas tá você vai ter que jogar até a fase 24 na fase 24 vai liberar o de se matar 50 inimigos tá vai jogando você pode às vezes você quiser repetir o nível para matar inimigo você pode esperar para fazer mas não é mais demorado você vem até a fase 24 aqui faz 24 eu não vou fazer ela todinha tá porque né quando você chegar aqui você já vai ter conquista de 50 na fase 23 vai liberar conquista de 50 inimigos só que nessa aqui você vai ficar formando pedras e e ouro que para as duas conquistas de ter mil unidades de pedra e mil unidades de ouro vai limpa o caminho todo que você tem que limpar aqui vai limpando o caminho aqui limpa todo esse caminho aqui ele vai limpando deixa liberado essa parte aqui embaixo da mina de ouro o pai ela para o level 3 tá e também nessa parte de pedra ela já tá ativa já tá no nível máximo que você vai pegar essa essa pedrinha aqui você vai ficar formando pega essa de cima pega de baixo pega de cima e pega de baixo assim vai indo vai indo vai vai catando até até dá os mil até dá os mil de 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 itens é o país e o parque para o personagem zinho que a casinha aqui para ter dois três personagens tá esse poderzinho aqui embaixo x só ele te dá um item a mais quando você for pegar a câncer vai pegar moeda ou for pegar a pedra em cima se você tiver ele ativo ele vai te dar botar itens a mais então sempre que você tiver disponível você use o uso para liberar para te dar mais itens certo e assim só aí fica formando formando ali umas três olhinhas você vai liberar os mil g esse aqui é o jogo da série argonaut são seis jogos que é praticamente a mesma coisa tá então se você curte esse esse jogo de gerenciamento aí dá espera uma promoção Zinha pega e faz os mil g certo rapaziada esse foi mais um fiz no jeito aí se você gostou deixa o like se inscreve tamo junto abraço E aí